Vamos lá Trouxe umas coisinhas básicas A gente trouxe um creme crackzinho Ó, Batonha Creme crack Gosta? Bolacha Bolacha, gosta? Trouxe um docinho pra comer Agora moderado, né? É, três vezes por mês Três vezes por mês, tá bom, né? Deixa eu ver o que era três vezes por dia Trouxe mais doce Feijão Pra você cozinhar pro Batonha Ah, esse lanchinho é uma delícia, Batonha Ah, uma delícia Uma delícia Deixa eu colocar aqui pra não ficar Aí aqui trouxe macarrão Olha, trouxe chá Olha, delícia Você sabe o que é? Você sabe o que é esse aqui, Batonha? É carne É carne Você gosta? Pela se ele gosta Você gosta? Ela fritazinha, né? É bom demais, né não? É Um cuscuz, hein? Uma delícia, gente Isabel pode fazer um cuscuz pra ele Isso é bom demais Aqui, gente, ó, mais bolacha Ele disse que gosta de bolacha Por isso que gosta de bolacha Pronto Isso aqui, gente É pra temperar O arroz, né? Fazer um arrozinho refogado, vinagre Tá acontecendo que sabe o que é isso Ó, Batonha, sabe o que é isso aqui? Filipe, né? Sabe, não? Isso aqui é uma quitude Fiambra Fiambra, né? Eu acho que é uma carninha que O pessoal gosta muito, né? Com cuscuz Eu sei que nem existia mais Nossa Existe, né? É com cuscuz É uma delícia, né? É a sardinha Fritinho, assim, Isabel faz com cuscuz É uma delícia, ó É uma carnezinha Viu? Aí depois a gente vai provar, né? Olha, sardinha Sabe o que ele sabe? Ah, não, é bacarrão Sabe isso aqui? Sabe Sabe Sardinha Sabe Sardinha Sabe Espero que ele goste Você gosta? É gostoso, né? Gosto É com macarrão e arroz, né? E com cuscuz também É muito bom É uma delícia Agora vamos pra... Olha o cuscuz Não pode faltar o cuscuz, né, gente? Não pode faltar, ó O famoso cuscuz Esse aqui é o feio, Batonha? Eita, massa de milho Tá vendo? Não é cuscuz, é massa de milho, Jojo Muito bem Cuscuz é depois Que faz, né? Que faz, né? Muito bem Isso aqui ele não vai saber, não Você quer o que? Oi Oi Deixa eu achar Vou pensar que ele não sabia Muito bem Pra mais saber do que eu Ele viu o desenho da chica aí Foi, não foi? Aqui, gente, arroz Mais arroz, ó Mais arroz Ah, não, farinha Faltou energia Oi Senhoras e senhores Faltou energia elétrica, Amor Agora não sei onde é que liga o farol Não tava previsto Falta o farol É Opa, chegou de novo, senhores Só pra ligar o flash Isso aqui é uma de nossas surpresas Pois é isso aí Brevemente, terá mais surpresas Faltou de novo Senhoras e senhores Está alguém mexendo no relógio? Será que vai olhar ele? Cadê meu parceiro Rodrigo Ferrari? Cadê Rodrigo? Rodrigo, vem cá Chegou de novo Pessoal Eu e meu parceiro Rodrigo Temos uma surpresa muito importante Pra voo Patonha, né? É verdade É muito importante Só que, pessoal Se vocês quiserem saber que surpresa é essa Vocês vão acompanhar os próximos vídeos Tanto no meu canal Como no canal de Rodrigo Ferrari Beleza? E o presente tá bem patatão Você queria mostrar só o presente Vou buscar ali o pacote só pra mostrar, né? Só pra mostrar e eles tem que descobrir Descobrir o que é que tem dele Descobrir o que é que tem dele, né? Eu vou pegar ali, aguarda só um pouquinho Vamos ver Eita ti, tem surpresa Gente, e outra coisa Acontece não? Acontece não É dada É dada Viu, gente? E outra coisa Que eu trouxe de Natal Do Rio Grande do Norte Com as mangas É... Olha Olha Tá aqui dentro Enroladinho Tá enrolado aqui dentro Tá enrolado aqui dentro Agora é uma surpresa top, viu? Top Vocês não tem ideia do que tá acontecendo aqui, tá? Vocês não tem ideia Como diz meu amigo Rafael O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Se vocês quiserem saber o que é Que tem aqui dentro Que tem aqui dentro É... Vocês vão assistir os próximos vídeos Acompanha o vídeo E já coloca nos comentários aí O que vocês acham que é O que vocês acham que é? O que vocês acham que é? O que vocês acham que tem aqui dentro? Alguém pode dar alguma sugestão? Vixe, mãe É um bolo Não É um bolo É um bolo É um bolo É um bolo Eu acho que aí dentro tem um gato O que vocês acham que tem aqui dentro? Deve ser um miau, véi Eu mesmo particularmente Eu vim com você eu mesmo não sei Não sabe né? É um miau Nem eu sei Aqui dentro tem um segredo Ó De novo Eu vou até guardar Guarda Vai ser nos próximos Nos próximos vídeos Nos próximos vídeos Aguardo Eita É suspense É suspense É no próximo vídeo Pessoal eu trouxe essas mangas da loja Do pé da loja Que na loja da gente tem um pé de manga Um pé de manga Um pé da loja Dentro da loja viu Dentro da loja não Dentro da loja não Dentro do meu sítio A casa tem um pé de manga dentro de casa Um pé de caju também dentro de casa Um pé de caju também dentro de casa Você viu né? Não tem né? Inclusive tem muita manga Aí eu disse assim Eu vou levar essas mangas Porque lá tem muitas mangas né? Eu disse eu vou levar essas mangas aqui para o Patunho E umas lá para a casa de Chico Museu E particularmente eu adoro essas mangas Eita Tudo aqui? É espada né? É espada né? Olha o Patunho É delícia viu? Essa aqui mesmo eu já vou carregar para mim Essa eu já vou dar uma Eu quero uma Quer não? É tardinha a noite ali Essa aqui é uma delícia viu? É Não está quente Para tirar um molho para eu Aqui é que eu vou pegar uma mais madura Quer lavar? Olha essa aqui está madura A gente nesse momento o Patunho fica ali só observando Meu Deus o que será? É invadir minha casa É uma bagunça donada O Patunho conhece né? Eu acho que eu vou mandar todo mundo Sabe o que é Patunho? Sabe o que é esse Patunho? Sabe o que é esse Patunho? Sabe o que é esse Patunho? Boa então eu trouxe isso aqui da loja Patunho você sabe que nós somos muito amigos já né? Olha aí Eita Nós somos muito amigos E como a gente é muito amigo E um amigo não pode guardar nada do jeito Segredo do outro De jeito nenhum né? Tem que ser um amigo contra o segredo de um para o outro Então eu quero que você me conte um segredo Você me conta Acontece não Acontece não Nós não somos amigos E qual é o segredo? Sim Aconteceu? Eu queria saber se essa grana que tem aqui guardada Só para nós dois Amigo não esconde nada do jeito Já dá para fazer a plantação do livro? Acontece não Não dá ainda não? Acontece não Não? Dá ou não dá? Acontece não Acontece não Acontece não Diga assim É roubado Diga assim Olha Olha como está cheio O pacote está grande A plantação Não dá para mostrar para a gente não? Cheirosa né? Na cheirosa Acontece não Então vamos fazer o seguinte Já que nada disso aconteceu Eu estava precisando de uma graninha dessa emprestada Você me empresta? Porque eu estou querendo fazer uma plantação também E nós somos amigos E o amigo é para ajudar o outro Não me empresta não? Diga Patoani, você que tem que me dar emprestado Não é não Patoani? Eu testei Eu testei Eu testei Eu testei Eu testei Ah Patoani E você que tem que me dar emprestado né Patoani? Então não tem jeito Nós somos amigos Vai para essas pessoas pesquisadas aí não né? Eu? Não É não Pois é isso aí gente Pois é isso aí gente A manguinha espada aqui ó Diretamente de natal do Rio Grande do Norte Para a esperantina do Piauí E eu já vou experimentar para ver se é boa mesmo né? Cesar é... Tá quente Cesar Tá não Não tá quente não Galera é bom não Mel viu? Delícia né Cesar? Essa é boa essa manguinha realmente é boa 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 mesmo Mas é isso aí gente Então tá convidado um Ajeitar o pessoal todo pra passar o fato Você tá vindo lá no sítio Dentro de casa Tem um pé de manga E aí você tirou a capa Tem uma proteção E lá é caído também Que você já gosta Eu já gosto das coisas rampadas Que vocês sabem né? Como é? Então balançou o pé de manga E já caiu dentro de casa Coisa boa Quer dizer tá todo mundo convidado pra ir lá? Tá todo mundo convidado pra ir Marcar um final de semana bacana com todo mundo E dessa vez eu vou levar Chico Museu Pra Cacimba de Dentro Na terra de Chico Museu Na terra de Neném Nossas Coisas Neném Nossas Coisas Neném Nossas Coisas De Cacimba de Dentro Falar em Neném Nossas Coisas Deu uma chuvada muito grande lá essa semana Lá em Cacimba de Dentro Você não ouviu não? Ele fez uma live ao vivo Foi né? Choveu bastante Choveu bastante Então Chico agora então Já tem água lá Você pode ir viu? Tá convidado viu? Trinta tempo Já tá feito convidado né? Pois é isso aí pessoal Vou encerrar esse vídeo Vou encerrar esse vídeo aqui Com essa turma maravilhosa aqui Chico Museu Chaguinha Pescador Rodrigo Ferragem Acontece não E eu vou ficar sem plantar o meu roçado? Não era bom dividir isso para nós dois? E como é? Eu sei enfrentar Eu entendo Eu vou enfrentar esse negócio E um lado Eu vou enfrentar Enfrentar sozinho né? Eu sou sozinho Tentando Enfrentando 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 Enfrentada É Sozinho É então tá bom Quem tem vontade de ter a metade Então Eu vou enfrentar Coitado. não acontece de enfrentar mais pois é isso aí pessoal vocês aguardem os próximos vídeos que vai ter bastante surpresa tanto da minha parte como da parte de Rodrigo que eles tem uma surpresa escondida aí que não quer me dizer e eu tenho uma que eu também não vou dizer e até os próximos vídeos se Deus quiser, tchau até o próximo vídeo fica todos com Deus então gente, vou encerrar também meu vídeo vem nem pra cá gente, todo mundo chega, chega Xavier Aventura Isabel, Márcia Marilisa esse aqui eu tenho que estar perto dele eu não posso dar gato de jeito nenhum tá gordinho tá hidratado né tá hidratado a gente tem hoje nessa tarde aqui maravilhosa com esse pessoal aqui bacana hoje eu tive o prazer de conhecer Xavier Aventura o filho dele o filho dele é Samuel Samuel né Samuel do Pastel Samuel do Pastel pois é Estela Alves né hoje eu conheci ele então eu tenho essa turma aqui maravilhosa que a gente se sente muito bem né Rodrigo se sente muito bem e pessoal vocês acompanham o trabalho do Xavier Aventura junto com o Samuel nas feiras que coisa mais linda que ele mostra um trabalho bacana e vocês viram no canal dele e se inscrevam porque vale a pena tá rumo a 200 mil é? 200 mil já 200 mil então é isso aí tem também o Estrela que é o canal social né e é o canal social né você voltava a ação social né vocês dê uma passadinha olham o canal dele se inscrevam no canal dele que junto com o meu amigo César estamos mais formos e vão fortalecer o hotel a Bácia a Bácia o Bácia do o Chico do Céu o gente deixa eu dar um recadinho aí vocês vão lá no canal Ciccesar que eu quero parear lá com o meu parceiro a gente vai ficar tudo junto para não ir muito longe e o outro ficar para trás para ter grito o meu gente qualquer coisa se dá um embagadinho vai o Chico do Céu é ficar com o Batista com o Xavier Aventura né que está 200 mil e eu não sou louco nem nada olha quem está atrás de mim rumo a 2 milhões pessoal rumo a 2 milhões pessoal e você acha que eu vou ficar longe né fazer que nem o meu pai dizia com o rapaz o Bastião é o besta então pessoal o fim de hoje é esse fica todos com Deus e que Deus que Deus abençoe vocês todos e do lado de todos vocês uma chuva de Deus amém amém matado por quem nosso Senhor Jesus e ele é o nosso Pai poderoso tchau pessoal fica todos com Deus e até o próximo vídeo beijo tchau o que você acha que eu sou um burro?